Ainda a tragédia do MECO no Tribunal de Setúbal. Hoje, há uma e meia da tarde, já não falta muito, que tem lugar o início do debate instrutório com o Ministério Público e os advogados das duas partes. E as partes são, neste caso, o arguído João Gouveia e os familiares das vítimas do MECO. É também ouvido da testemunha em falta, um perito em medicina legal. Na passada segunda-feira foram ouvidas duas testemunhas, sendo que o grande ausente foi precisamente João Miguel Gouveia, o único sobrevivente, o único testemunho ocular e o único arguído neste processo resultante da iniciativa dos familiares das seis vítimas. Segundo a advogada que o representa, João Gouveia, renunciou ao direito de estar presente devido à pressão mediática e às acusações dos familiares das vítimas. O inquérito instaurado na sequência das mortes do dia 15 de dezembro de 2013 foi, vale a pena lembrá-lo, arquivado pelo Tribunal de Almada, mas os familiares pediram abertura de instrução.